Neste vídeo queremos escrever 29 sem aves, ou também podemos dizer 29 centésimas como um número decimal. Muito bem, para fazer isto, vamos começar então com 29 centésimas. E agora vamos partir esta fração em duas, ou seja, vamos escrever esta fração como a soma de duas frações. Vamos escrever como sendo 20 centésimas mais 9 centésimas. E isto faz sentido. Se nós temos 29 centésimas, é a mesma coisa que ter 20 centésimas mais 9 centésimas. 20 mais 9 dá as 29 centésimas. Mas agora reparem, 20 centésimas, nós podemos dividir o numerador e o denominador por 10. E vamos ficar com duas décimas. Vamos ficar com 2 sobre 10. Reparem que isto, na prática, é cortar estes dois zeros. Ou seja, nós podemos reescrever este 20 centésimas, 20 sem aves, como sendo duas décimas. E agora vamos somar com estas 9 centésimas. Então temos aqui duas décimas mais 9 centésimas. Vamos escrever isso. Então aqui temos duas décimas e aqui temos 9 centésimas. Ou seja, nós agora podemos dizer que isto aqui vai ser igual a quanto? Bem, não temos unidades. Então vamos colocar aqui um zero na casa das unidades. Depois vamos colocar uma vírgula. A seguir à vírgula vai aparecer a casa das décimas. E nós já sabemos que temos duas décimas. Então vamos colocar aqui 2, duas décimas. E depois temos 9 centésimas. As centésimas aparecem a seguir às décimas. Ou seja, podemos colocar um 9 aqui, na casa das centésimas. Então já está. Aqui temos um número decimal, 0,29, que é equivalente, representa o mesmo número que esta fração, 29 centésimas. Na verdade, este número aqui, 0,29, também pode ser lido como 0,29. 0,29, que é 29 centésimas. E 29 centésimas é também como nós lemos esta fração. Também podemos ler como 29 cemavos. Mas o mais natural é ler 29 centésimas. Então, 29 centésimas aqui está escrito na forma de uma fração e aqui está escrito na forma de um número decimal. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, vamos supor que temos, não sei, 53 a dividir por 10. 53 a dividir por 10. Ou seja, 53 décimas. Ou 53 dezavos. Então, vamos fazer como no último exemplo. Vamos separar esta fração em duas. Vamos escrever 50 décimas mais 3 décimas. Portanto, colocamos aqui 50 décimas e depois somamos com 3 décimas. E porquê que fazemos isto? Porque agora aqui podemos dividir em cima e embaixo nesta fração por 10. Não alteramos a fração, ficamos com uma fração equivalente. E, portanto, dividir em cima e embaixo na prática é como se desaparecessem estes zeros. Então, fica 5 a dividir por 1. Vai ficar 5 a dividir por 1, mais 3 décimas. Mais 3 décimas. E agora, quanto é que é 5 a dividir por 1? Bem, é 5. Então, nós podemos dizer que isto vai ser 5 mais 3 décimas. 3 décimas. E agora, o que é que temos aqui? Bem, temos 5 unidades. Vamos escrever aqui. 5 unidades. E depois temos 3 décimas. Ou seja, 3 décimas. O que o próprio nome indica. 3 décimas. Então, nós agora podemos dizer que isto é igual. Reparem, 5 unidades. Portanto, vamos colocar um 5 na casa das unidades. Ou seja, vamos colocar aqui um 5. Depois, colocamos uma vírgula. Logo, a seguir, à casa das unidades. Do lado direito da casa das unidades. E, a seguir, aparece a casa das décimas. E nós já vimos que temos 3 décimas. Então, vamos colocar aqui um 3 na casa das décimas. 5,3 é a mesma coisa que 53 décimas. Ou seja, 53 a dividir por 10. Aqui temos uma fração. E aqui temos um número decimal. Estes dois números representam a mesma quantidade. Espero que tenham gostado destes dois exemplos.